A farinha da panela E o azeite da butincha não vai te faltar É Bessé, alimenta o profeta pra tu prosperar E esse pouquinho que você tem, Deus hoje vai multiplicar Mas a farinha da panela não acabará O azeite da butincha não vai te faltar Alimenta o profeta pra tu prosperar E esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Deus vai, Deus vai, Deus vai multiplicar E esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Mas a farinha da panela não acabará E o azeite da butincha não vai te faltar Alimenta o profeta, tu vai prosperar E esse pouquinho que tu tem vai multiplicar Eu vou multiplicar Eu vou multiplicar Deus vai multiplicar Mas a farinha da panela não acabará E o azeite da butincha não vai te faltar Alimenta o profeta, tu vai prosperar E o pouquinho que tu tem vai multiplicar Vai multiplicar Vai multiplicar Vai multiplicar Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Escute, escute Vai multiplicar Esse deserto que tu passa não vai mais durar Não sabes mais o que fazer quando amanhecer O teu último recurso você vai usar Esperando ver o quarto, o teu barco vira Mas não devida porque teu Deus está nesse lugar E o corpo é mais de fogo, ele vai usar Vai te dizer o que fazer e não vai morrer O pouquinho que tu tem vai multiplicar Vai multiplicar Deus vai, Deus vai, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Vai multiplicar Vai, 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 vai E vai multiplicar E vai multiplicar Oh, meu Deus Vai multiplicar A farinha da panela não acabará O azeite da mutim já não vai te faltar Alimenta o profeta, tu vai prosperar O pouquinho que tu tem vai multiplicar Vai, 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 vai Tu me dava, canta, lava, canta, lava, canta, lava Eleve, 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 taba, lava E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Segura, segura, segura Levante a mão, levante a mão Levanta a mão, levanta a mão Oh meu Deus, vai começar a acontecer milagre agora Vai, 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 vai multiplicar Faz assim comigo, faz assim comigo, senhor Vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar Já tá multiplicando, já tá multiplicando, já tá multiplicando Já tá multiplicando, já tá multiplicando, já tá multiplicando Eita meu Deus, eita, vai multiplicar, glorifica Deus aí, crente, meu irmão, tá, vai glorificar Deus, ai o de homicéu e cabaraça lábia, aquele porquinho na tua casa, Deus vai fazer multiplicar, que Deus abençoe o nome de Jesus.